Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dauta na área para dar início à correção da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aplicada no segundo semestre do ano de 2018. Vamos direto para o que interessa, porque nós temos recurso nessa prova, tá? Já encontrei questão ali polêmica da VUNESP, que provavelmente, independente, estou aqui comentando antes de sair o gabarito, né, mas independente do gabarito já sei que cabe recurso. Tudo bem? Então vamos direto para o que interessa, vamos aqui para a nossa provinha, tá? E eu já vou mostrar logo a questão 45. A questão fala o seguinte, tá? Você está no explorador de arquivos do Windows 10, né, aquele antigo Windows Explorer, que agora se chama explorador de arquivos, e você está vendo isso aqui na barra de endereços. A barra de endereços mostra qual é a pasta que você está visualizando ali no painel principal do explorador de arquivos. Então você está em computador, disco removível F2 pontos, pasta diversos, e você tem um arquivo, documento do Word, esse arquivo se chama Aula 7. Assumindo que esse arquivo está selecionado, assinale a alternativa que apresenta o local que ele se encontra, e a ação que será executada quando o usuário pressionar a tecla D ou Delete e confirmar a ação respectivamente. Então de cara, tá? Onde você se encontra dentro do explorador de arquivos? Você se encontra na pasta de versos do disco removível F. Então nós só temos de cara duas alternativas aqui, pasta de versos do pendrive ou HD externo. E se o arquivo Aula 7 estava selecionado, vai ser ele que vai ser, no caso, excluído. Mas aí tem um detalhe, né? Porque fica a dúvida. O arquivo vai ser eliminado permanentemente ou o arquivo será movido para lixeira? Eu desconfio que o gabarito da questão venha como D, aqui no caso, exclusão permanente do arquivo. Mas nós temos um problema, tá? Porque é o seguinte, HDs externos que possuem lixeira. HDs externos que possuem lixeira. E eu comprovo isso com uma outra questão da VUNESP aplicada para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, há poucos meses atrás, para o cargo de patiloscopista. Uma questão que trata exatamente desse tópico, tá? E essa questão, ela diferencia, ela justamente diferencia o arquivo que está no pendrive, porque vai ser excluído sem passar pela lixeira, tá? Assim como o HD de um outro computador ligado em rede, do HD interno e externo, cujos arquivos, quando excluídos, irão para a lixeira. Então, a VUNESP, ela aplicou prova recente, afirmando que disco, rígido, externo, quando tem um arquivo excluído, o arquivo vai para a lixeira. Então, eu tenho certeza até que foram examinadores diferentes que fizeram a prova. Então, não pode a VUNESP cobrar do candidato em uma prova que o arquivo apagado em HD externo tem lixeira, e numa outra prova dizer que arquivo em HD externo não vai para a lixeira, tá? Existe um claro conflito de entendimento da própria banca, e eu sugiro que vocês utilizem essa própria questão da banca para entrar com o recurso, tá? Porque, no caso, eu entendo que a banca deve se ver obrigada a anular a questão, em virtude de que o arquivo do pendrive, ele vai ser eliminado permanentemente, mas arquivos de HD externo podem ser movidos para a lixeira. Então, não há questão, não há alternativa correta na questão 45. Eu concito, né, conclamo você entrar com o recurso se você se sentiu prejudicado nessa questão, tudo bem? Use como entendimento, tá? Aqui nós temos, use como entendimento, minha recomendação é você usar como entendimento a própria questão 41 da prova de papiloscopista para a Polícia Civil de São Paulo, e aqui eu ainda deixo, tá, uma URL que você pode depois digitar no seu navegador, que é uma página em inglês da Remo Software, que explica, tá, como acessar arquivos de HDs externos que estão na lixeira. Então, você pode usar essa URL também como referência para montar o seu recurso. Vamos prosseguir? E aí, questão 46, questão interessante essa, tá, a Unesp ultimamente ainda está fazendo questões nesses viés, você que estuda com a gente, você que faz cursos com a gente, já deve estar cansado de fazer questão desse tipo aqui, tá? Então, você tem aqui alguns arquivos, DOC2 que é um documento do Word, DOC5 que é um documento do Word, DOCTOS que é uma planilha do Excel, DOCTOS que é um documento PDF, e DOCTOS que é uma apresentação do PowerPoint. E aí, ele está pegando o arquivo DOC5, que é um documento do Word, e está renomeando também para DOCTOS. E o que vai acontecer? Você já sabe claramente que o Windows, ele aceita arquivos de mesmo nome, desde que tenham extensões diferentes dentro de uma mesma pasta. Então, se você tem um arquivo que é do Word, tá, um arquivo DOCX, você não vai ter problema de ter DOCTOS DOCX, DOCTOS XLSX, DOCTOS PDF, DOCTOS PPTX, e aí você tem um monte de alternativazinha mentirosa, e tem a alternativa correta que é a C, que fala que o arquivo será renomeado normalmente. A VUNESP anda fazendo muitas questões ultimamente com esse estilo. Prossigamos. Questão 47. Observe os termos que foram formatados no Word 2010 em sua configuração padrão, assuma que não há erro ortográfico ou gramatical. Assinale a alternativa com o item que se apresenta pelo menos com um termo formatado com efeito subscrito, nosso comando de atalho, a gente estuda no curso, né, CTRL igual para aplicar o subscrito, e sublinhado CTRL S. Então, a banca quer te confundir entre os itens. Subscrito você já sabe. Ele fica abaixo da linha convencional do parágrafo, e fica com a fonte um pouco menor, para caracterizar ali o logaritmo, né, o texto menor e subscrito. Quando você olha aqui, tá, você vai perceber que a única, o único item que apresenta um elemento subscrito e com estilo sublinhado, é o item 4, tá. O 3 aqui você tem normal com sublinhado duplo, você tem um sobrescrito aqui, esse de informática, ele está sobrescrito aqui no Noções. Então, o subscrito, ele tem que estar uma fonte um pouco menor que a fonte principal. E o sublinhado, esse aqui é o sublinhado ondulado. Eu acho que a banca ao tentar te confundir, você está acostumado, aqui está em preto e branco, né, não está colorido, e você está acostumado a ver sublinhado quando você vê erro ortográfico no Word, que não é o caso aqui, porque o enunciado deixa bem claro que não é erro ortográfico ou gramatical. Então, se tem alguma coisa embaixo da palavra, aquilo é um tipo de sublinhado, no caso, sublinhado ondulado. Então, a nossa alternativa aqui vai ser aquela que aponta o item 4, de 1 a 5, como o item que apresenta um termo formatado com efeito subscrito e sublinhado no mesmo elemento. Tudo bem? Questão 48. Questão interessante, porque ela trata uma coisa no Word que a gente vê na parte avançada do nosso estudo do Word, está tratando aí do índice de ilustrações. Então, você tem figuras inseridas no documento do Word, configuração original, e pede para você assinalar a alternativa que apresenta somente as figuras que aparecerão no índice de ilustrações a ser criado pelo usuário. O que é o índice de ilustrações? Para você ter entradas no índice de ilustrações, você precisa ter figuras com legendas. Então, você só vai ter as figuras no índice de ilustrações que possuem legendas. Então, você está vendo aqui o 1, uma espécie de indicação de nota de rodapé, de nota de fim. Tudo isso aqui é apenas para te confundir. Para a figura aparecer no índice de ilustração, ela tem uma legenda. Então, quais são as figuras que vão aparecer no índice de ilustrações? São a estrela e o triângulo, respectivamente, porque elas têm legenda que foram inseridas por meio da marcação de entrada, da inserção de legenda. E aí, você consegue gerar o índice de ilustrações automaticamente. Tudo isso está lá na nossa guia referências do Word, a famosa guia da monografia. Legal? Questão 48 aqui, vamos dizer. Questão 49. Nós temos uma panilha do Excel apresentada para responder a questão. Você vê uma célula selecionada, você vê uma função aqui relativamente complexa, mas esse não é o foco da questão. A questão apenas diz que o conteúdo da célula R15 foi copiado para a célula S15. E pergunta aí qual a opção que foi utilizada. Por quê? Fica óbvio pelas alternativas que foi utilizada o colar especial e não aquela cola convencional. Na verdade, você foi ali na guia página inicial, clicou ali no expansor do colar, viu várias formas de colagem, ou então clicou com o botão direito do mouse sobre a célula de destino e escolheu uma forma de colagem diferente da convencional. O que te chama atenção aos seus olhos? É que você tem uma formatação moeda aqui, em real, e você não tem formatação alguma. Se não houve formatação alguma, dos vários tipos de colar, você apenas colou o valor. Esse aqui é tipo de cola de valores. Os que tem FX indica colar a fórmula, levar o tipo de número, levar o tipo do valor ali registrado, uma manutenção da formatação original. Então, nada disso foi feito. Foi feita apenas a cola simples do valor encontrado, não foi conduzida a fórmula. Então, essa célula aqui, ela está certamente desvinculada da fórmula que foi aplicada em R15. Nossa alternativa correta vai ser a alternativa B. Questão 50, questão bacana. A VUNESP sempre cobrando as mesmas fórmulas, mas cobrando a questão em uma outra abordagem, com uma outra finalidade. Olha que legal, isso é ótimo. O candidato que estuda, que estudou conosco, que conhece bem essas fórmulas, ele fica motivado, porque ele vê uma oportunidade de acertar a questão e fazer a diferença em cima do concorrente que não se preparou direito. Então, o que a gente tem aqui? Temos a função C, que foi inserida na célula 2, e a função média será executada em que circunstância? Isso que é legal, achei muito legal isso aqui. A função média é o segundo parâmetro. Ela vai ser executada por consequência se o primeiro parâmetro, que é o critério, ele retornar verdadeiro. Então, vamos lá para o primeiro critério. O primeiro critério é a função OU. A função OU é muito legal. Você já sabe que se tiver algum parâmetro verdadeiro dentre os vários parâmetros da função OU, a função OU retorna verdadeiro. Quais são os parâmetros? A1 menor que 5, A1 maior ou igual a 9. Então, você já sabe que para essa função OU retornar verdadeiro, A1 tem que ser menor que 5, 4, 3, 2, 1, por aí vai, ou então maior ou igual a 9, 9, 10, 11, por aí vai. Então, olhando para as alternativas, eu não tenho nenhum número abaixo de 5 aqui. Então, eu tenho que procurar os maiores ou iguais a 9. Eu tenho 10 na alternativa C. A alternativa C é a alternativa a ser marcada. Bacana? Prossigamos. Questão 51. Na figura a seguir, é apresentado parcialmente um slide do PowerPoint 2010. A Vunesp está com esse viés recentemente, as últimas questões dela. Ela está indo em cima do painel de animação para querer saber se você, candidato, entende o que está acontecendo ali no painel de animação. Você não pode mais ser pego de surpresa com esse tipo de questão. O legal é que é questão de interpretação. Então, você tem aí o respectivo painel de animação e seus objetos animados. Temos a animação número 1, a animação número 2, animações número 2, animações número 3, e animações número 4. Está indicada aqui as animações e a ordem delas, sendo que foi destacado aqui o trator, o objeto trator. E aqui você tem entrada da animação 1, entrada da animação 2, entrada das animações 3, entrada da animação 4. A animação 1 entra com o clique de mouse, é a figura 3, que se chama de picture 3, porque picture é figura em inglês. Temos as animações 2, uma entra com o clique de mouse e a outra é temporizada, deve entrar logo depois da figura, da primeira figura, que é o farol aqui, a casinha. animação 3. Outro clique de mouse, vão entrar figuras 6 e 7 simultaneamente, porque não tem nenhuma informação adicional para a figura 7, e no quarto clique de mouse entra a figura 8. Acabei de explicar tudo, tudo que tem aí dentro do painel de animação. Aí vem a questão, o objeto trator aparecerá no slide logo após o quê? Tá? O objeto 1 é o primeiro clique de mouse, o objeto 2, as animações 2. Uma entra com o clique de mouse e a outra entra temporizada, quer dizer, logo na sequência, e no terceiro clique de mouse entram as figuras 6 e 7, o trator no caso é a figura 7. Por consequência, ele entra após o terceiro clique de mouse. Então, nós temos a alternativa E aqui, que é a alternativa a ser marcada, tá? Na questão 51. Legal? Prossigamos com a 52. A questão 52, eu achei engraçada, porque ela conta justamente aquela situação inusitada quando a gente fala de correio eletrônico. Qual é a situação inusitada? A VUNESP mandou mensagem pra polícia militar, pra banca, no campo para, pra banca no campo CC e pra auditoria no campo CCO. E aí a banca pergunta o que acontece se o usuário auditoria decidir responder a todos. É aquela situação clássica do usuário que se entrega, né? Ele recebeu a mensagem em cópia e oculta e aí ele tá respondendo. E aí todo mundo vai saber que esse usuário recebeu a mensagem antes e agora tá respondendo. É o caso do usuário que tava escondido e se entrega. E aí a banca pergunta quais são os destinatários que serão preenchidos automaticamente na nova mensagem. Ora, se você responde a todos, você responde para o remetente e você responde também para quem estava nos campos para e nos campos CC. No caso aqui, a auditoria vai responder pra todo mundo, porque todo mundo aí está em claro, à exceção dele mesmo. Então, a alternativa que aponta os três elementos como destinatários apontam o campo, apontam VUNESP, Polícia Militar e Banca recebendo essa mensagem. Tudo bem? Então, com isso, eu encerro essa correção. A minha avaliação é que não foi uma prova verdadeiramente fácil, mas pra quem estudou e tava bem familiarizado com a Banca VUNESP, nenhuma questão aí foi uma grande surpresa, porque realmente a banca, ela é fiel ao seu estilo de cobrança. Espero que vocês tenham ido muito bem, espero que quem estudou aí conosco tenha ido também, tenha feito uma excelente prova dentro do possível, não só em informática, mas também em todas as outras matérias. E claro, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, diz aí o que você achou da prova. Você que tá aqui assistindo o nosso canal do YouTube, já aproveita pra se inscrever e pra ativar o sininho se você desejar receber mais conteúdo de informática ou dicas de preparação pra concurso. Espero que tenha sido dessa vez, que você tenha passado, que você aí arrebente no TAF, tome posse como soldado, como soldado da Polícia Militar de São Paulo. Mas se não for dessa vez, e você quiser desejar contar conosco nos seus estudos pra concurso, vai ser um prazer enorme colocar você pra vestir essa farda no futuro. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dauto, agradeço demais aí a sua atenção. E ó, questão 45, primeira, vamos fazer recursos, vamos brigar, porque eu entendo que a banca não pode ficar mudando o seu entendimento não. Ora acha que HD externo não tem lixeira, ora acha que tem, pra mim isso é uma contradição claríssima. Vamos fazer esse recurso e vamos brigar pela anulação dessa questão. Legal, gente? É isso aí, força nos estudos e um grande abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.